Olá pessoal, aqui eu estou tratando eles com pão, maçã e banana. Ali dentro daquele copinho tem um pedaço de pão que eu molhei com água, eles estão comendo pão, porque a banana também está toda beliscada e a maçã também está toda bicada. Estou dando para eles agora, mas vou comprar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SEA BELASIL SEA BELASIL SEA BELASIL SEA BELASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.